Olá, meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos os nossos ciganos. Olha aqui, a sua Cigana de Luz, o nosso encontro marcado aos domingos, hoje, 19 de maio de 2024. E a Cigana trazendo mais um conteúdo que vocês me pedem, vocês colocam as sugestões no comentário, esses comentários, ao meio de Cigana faz, é, e o que ganhou assim de goleada, né, pra ser trazido hoje como o nosso vídeo de hoje, a nossa tiragem de hoje, foi sobre o projeto Harpe. Projeto Harpe, sim, sim, gerações querem saber de fato se esse projeto existe, 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 mas seria somente mesmo um estudo pra melhoria das comunicações, dos meios de comunicações, ou seria algo realmente que pode prejudicar a humanidade de alguma forma, né. Existem há anos já teorias sobre o projeto Harpe e gerações querem saber se tem a ver, inclusive, com o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul e falando do Rio Grande do Sul, Cigana está muito feliz porque é o povo pelo povo, né, e as doações chegam todos os dias, e muitas doações, mas o que as nossas irmãs do Rio Grande do Sul estão precisando é de lingerie. Pois é, gerações, lingerie. Principalmente lingerie tamanho GG, G1, G2, porque assim, a brasileira já é, né, com o bumbum mais avantajado, né, tiro base e pronto, cigana aqui, mas muitas são mais rechonchudas, como cigana é, então estão passando dificuldades por conta disso, então quem puder enviar de doação, lingerie, soutien, de gesso, tamanho 48, 50, 52, e calcinhas também, vai ser muito bom pras nossas irmãs lá no Rio Grande do Sul. E vamos continuar, vamos permanecer unidos aí, nas doações de água, de colchões, de ração, de tudo para os nossos irmãos, humanos e animais do sul, porque eles merecem todo o nosso apoio. E a gente sabe, é o povo pelo povo, tá bom? E um agradecimento especial também a cada um de vocês que está aqui, me assistindo sempre nos nossos encontros marcados, a você que é membro deste canal, a vocês que enviam um real e um pix que seja, a vocês que assinam o Clube dos Giraçóis, que é outra plataforma, de verdade, graças a vocês inúmeros animais, são alimentados, desgatados e salvos, animais em situações assim, muito difícil, muito difícil mesmo. E graças a vocês, a gente consegue continuar ajudando esses seres de luz que vieram à Terra para nos ensinar a ser, a gente ser um pouco melhor, porque não existe nada mais puro que o amor de um animal. Então, a cada um de vocês que nos ajuda a continuar ajudando, que você receba em triplo, em saúde, em amor, em bênçãos na sua vida. Gratidão. E hoje eu vou mandar um beijo especial para uma linda que nunca perde um vídeo meu. Ela é do Rio Grande do Sul também, mas no momento ela se encontra em Mirabela, Minas Gerais. É, essa linda, Gisele Maria Lima. Gisele, um beijo no seu coração. Muitas bênçãos para você e gratidão por sempre acompanhar a cigana, tá bom? E um beijo também especial à equipe do Eros Cabeleireiros, que fica na cidade de Itabonda Serra, São Paulo. Sim, são eles os responsáveis aqui, sempre pelos cabelos da cigana, as unhas da cigana. É uma equipe maravilhosa, das meninas da recepção, as cabeleireiras, o Jonas que é meu cabeleireiro também, as manicures, a Ana que... Enfim, todos. É uma equipe maravilhosa. E eles cuidam do meu cabelo e conseguem não me deixar careca, porque isso depende das minhas loucuras, né? E eles não... Não, quando eu vou fazer loucura, eles... Não, 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 não. Não vai fazer loucura, não. Aí eles fazem o melhor para a cigana. E tá sempre inovando o visual da cigana. A cigana gosta de inovar visual. E eu estou muito feliz. Um beijo pra toda a equipe da Eros Cabeleireiros, Tabonda Serra, São Paulo. Gratidão, amo vocês, viu? Todas vocês, vocês sabem disso. Fora que tem um caputino maravilhoso lá, que toda vez que eu vou eu não deixo de tomar. Bom, vamos lá então. Hoje sem muitas delongas. Tá calor hoje em girassóis? Olha... Mas vamos que vamos. E eu tô muito curiosa. Esse projeto... Arpe, arpe. O que podemos esperar? O mundo tá tão difícil... O mundo tá tão complicado... Que eu não acredito que seja apenas uma teoria da conspiração. Também não posso dizer que é responsável pelo que aconteceu, né? A gente tem que levar em conta... E esse gana tem feito vídeo. Se você não assistiu o vídeo de quinta-feira, assista o vídeo de quinta-feira. Onde eu falo... O que eu senti ali de cidades que poderão ser atendidas aqui no Brasil. É... Provenente do mar. E desde 2020 não estamos mais na normalidade. Sabemos disso. E sabemos que existem muitas coisas obscuras, né? Entre vários governos... Por exemplo, eu já fiz vídeo sobre a área 51 nos Estados Unidos. Só clicar em vídeos e assistir. Então... Hum... Não sei. A energia tá... Tá densa. Eu não estou só com calor, não. Eu estou com a energia aqui densa demais. Vamos lá, então. Com a permissão de vocês, dois baralhos... Vou perguntar aos nossos mentores sobre esse projeto Harpi. É só um projeto inofensivo? Que hoje parece que está nas mãos de universidades, né? Um estudo para a melhoria das comunicações. Ou tem algo por detrás disso? Vamos lá? Peço aos meus mentores de luz. Que me usem como instrumento. E nos trago revelações através das cartas e da minha acessibilidade através das velas. Esse projeto Harpi... É algo... Tem algo obscuro que precisamos saber através da espiritualidade? Ou não? É um projeto que realmente não oferece perigo à humanidade? E é somente um estudo científico para a melhoria de algo que não possa prejudicar ninguém? Por favor, nos revele. É umpetiente, um pouco chica... Um... 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 Projeto Harpy, que pode não ser revelado. Projeto Harpy, por favor. Já, já. Ó, travou. Eu confesso que eu tô nervosa hoje. Não nervosa na minha vida, porque, entendam bem, eu sou realmente, deixo de trazer um conteúdo aqui se algo muito grave acontecer, como foi domingo passado, que eu tava internada, de observação, pleno dia das mais, então eu tava todói, não dava, né? Mas, sempre que eu não trouxer um vídeo, sempre vai estar avisado o porquê na aba da comunidade, é só clicar na aba da comunidade. E, no máximo, no dia seguinte, eu venho trazer o vídeo. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que, quando eu sento aqui, eu me concentro aqui, eu estou com a energia do local, da pessoa, como agora eu puxei a energia desse Projeto Harpy. E, eu não estou confortável com essa energia. Então, não me venham, por favor, os donos da verdade, antes de eu virar essas cartas, dizer que é só teoria da conspiração, porque alguma coisa tem. Não sei o quê? Não sei. Nós vamos ver aqui. Mas, que eu não estou totalmente confortável? Não estou. Então, quando eu sento aqui pra fazer as minhas tiragens, tanto em consultas, como quando eu vou fazer as minhas mandalas de luz, que é o sábado, que eu fiz ontem as mandalas, enfim. Tudo que eu vou fazer, eu me concentro e eu esqueço que eu tenho filho, marido, cachorro, papagaio, papagaio eu não tenho. Mas, enfim, gato, entendem? Eu me concentro no que eu estou fazendo. Eu estou nervosa, sim, por conta da energia. Vamos lá. Estou confortável, não. Então, peço aos meus mentores que me usem, por favor, como instrumento e nos traga essa revelação sobre esse Projeto Harpy. Tem alguma coisa obscura? Por que eu estou com essa energia tão densa? Por que as velas estão tão oscilantes? Por favor. Quem maratona os vídeos da Cigana sabe, dependendo da energia que eu pego, pode estar o frio daqueles que não está de blusa de lã até aqui. Eu sou. Eu sou. Ah, claro, não liga o ventilador aqui porque atrapalha o sol, né? Mas Meu cabelo, não. A toalha está meio franzida, isso me incomoda. O meu trabalho aqui é muito sério. Quem me acompanha sabe disso. Quando eu falo com convicção que a energia já me traz algo que não é legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu sou. Todas as minhas indagações para a espiritualidade Enquanto eu imparar Lembrando Você que está chegando agora E busca uma vidente Cigana de linhagem Que só trabalha para luz É considerada mãe das gerações Se você chegar no Google E colocar lá Nem no microfone Cigana de luz Você vai me encontrar E busca uma cigana Que só alguém te fala a verdade É pioneira no mundo Em desvendar casos Que até hoje ninguém desvendou Seja muito bem-vindo Você chegou ao canal certo Porque aqui somos luz E a você que ainda não se inscreveu Por favor, se inscreva É importante Você se inscreve aqui no canal Para estar sempre atualizado Com as previsões que a cigana Traz como pioneira sempre Então quem me acompanha já tem um tempo Sabe O que eu venho falando Que a humanidade tem que Estar com os ouvidos E os olhos atentos Porque O que me veio aqui exatamente E todos sabem Eu faço uma prévia Antes de começar a filmar Os mentores já ancoraram Minha mesa já está consagrada As cartas do Jardim Né, geneticamente E já estão previamente embaralhadas Eu só embaralho as na frente de vocês Mais um pouquinho Para tirar as na frente de vocês Então todos sabem como é o método De trabalhar aqui da cigana Mas Uma coisa muito interessante Que me veio aqui A gente está falando De dinheiro e poder A gente está falando De muito dinheiro Casa do cardume A gente está falando De um projeto E eu tenho a raposa Em ambas as extremidades Por isso que eu gosto De jogar com dois baralhos Tá Eu tenho a raposa E a raposa Que Indica o que? Que não é algo Favorável a toda a humanidade A gente está falando De dinheiro E poder Que é a casa do cardume A gente está falando De algo No país Mais Forte Digamos Seria mais forte Seria maior potência Nos Estados Unidos Veio representado aqui Pela casa do navio A gente está falando De Um projeto Que está Em crescimento Pera aí Mas Ciganás Você está desinformada Esse projeto Harp tem De oito a dez Sei lá quantos anos E quem disse Que eu estou falando Só do projeto Harp Ah Essa é a diferença De lidar Com a espiritualidade De luz Porque a espiritualidade De luz Não se gana Eles não vão passar Revelações falsas Eu é que tenho Que interpretar Sem me equivocar Na interpretação Mas aqui está muito claro Projetos Em expansão Projetos Criança Crescimento Projetos Em testes Tá Eu tenho as estrelas Em ambos os jogos Também E isso me indica Que Digamos que o projeto Harp Que alguém deixou escapar Que poderia ser Um projeto Para controlar Determinados países Através de muitas situações Provocando e ajudando Em desastres naturais Terremotos Doenças Estão entendendo É um projeto Que na verdade No caso Do Harp Escapou né Colocaram Como teoria Da conspiração Então Meio que abafaram Esse projeto Especialmente Que é conhecido Por esse nome Entenderam De onde eu estou Querendo chegar Certo No entanto Outros projetos Colegados a esse Para destruição De países Ou seja Projetos como Arma Seria arma Biológica Seria Uma Uma Arma geofísica Existe sim Existe sim Existe Olha aqui Alianças Ou seja Vários projetos Digamos que o projeto Harp Ele ficou em off Então Entregar um projeto Harp Para estudiosos De universidades Porque é só um projeto Para melhoria De meios de comunicação Mas existem projetos Ligados ao Harp Que já estão Em testes E não é de hoje Tem certeza Você está dizendo Seguendo Frutos disso Árvore E árvore Tá Eu posso garantir Que os Estados Unidos Tem projetos Ocultos Tá Que estão Em andamento Já foram feitos Os testes E não Isso não é teoria Da conspiração Casa do cavaleiro Cavaleiro Vocês estão vendo Como o jogo Ele se repete E pode mexer Com as estruturas Como Ocasionar terremotos Além de doenças Casa da montanha Pode sim A única boa notícia Que eu tenho Para trazer Tá Aqui Eu não consigo Vir Eu posso tentar Vir através As chamas As velas Porque é claro As gatas Mas são projetos Que podem Não só mexer Com o clima Com a estrutura De um país Não vejo Esse projeto Mexendo Controlando a mente Das pessoas Não Mas em vendo Doenças Doenças Através de vírus Com absoluta certeza Eu não estou falando Que os vírus Foram testados ainda Mas que Em algum lugar Já foi testado E eu não estou falando Do Rio Grande do Sul Tá Aqui Me saiu A casa Da foice Ou seja O cortando E a casa Do cão O cão É uma casa Extremamente positiva Então Realmente Então o caso Do nosso Amado estado Rio Grande do Sul Não foi Projeto RARP Primeiro Vamos raciocinar O projeto Que eu vejo aqui Que seria O RARP Mas não O RARP Exatamente É dos Estados Unidos Os Estados Unidos Não querem Acabar com o Brasil Talvez ele queira Acabar com o desgovernante O que seria Ficar quieta Ficar quieta Que não seria Nada Todo mundo Quer luz Para o desgovernante Luz Luz Enfim E eu não vejo Como eu não vi Em vídeos anteriores Que no caso Do nosso Rio Grande do Sul Foi esse projeto Que ocasionou Toda aquela inundação Tem a ver Com o clima Tem a ver Com o aquecimento global Tem a ver Com a mão do homem No sentido de Passaram políticos Políticos e políticos Gestões, gestões e gestões E as barragens Não tinham sequer O mínimo de manutenção Não houve planejamento Não houve cuidados Então foi erro do homem E quem sofre é o povo É um Estado 80% do Estado Atingido E pode demorar Uma década Para ele se reconstruir Mas não foi O projeto RARP Não foi Isso eu posso garantir Para vocês No entanto O projeto RARP Que não é o projeto RARP Hoje O RARP Por que não Lembra que eu disse Aqui Eu fui bem clara Que o projeto RARP Ele digamos Que ele foi Meio que tapado Né Disfarçado Tava Vazou Que não podia vazar Então Então Para todos os efeitos É tudo teoria da conspiração Mas existe sim Projetos Que pode ser considerado RARP Sim Que fazem A humanidade padecer Perdas Ratos Não vejo aqui controle Da mente e das pessoas Mas eu vejo Um controle em relação A doenças E a terremotos Para controle Como se fosse Uma arma mesmo Uma arma Que eles possam usar Contra Um outro país Em determinado momento Um outro tipo de arma Que pode ser Uma arma muito letal Fazendo Homens De outras nações De outras nações Casa do caixão Então Gerações Em tudo A teoria da conspiração Existe Um projeto RARP Que hoje Não seria mais Conhecido como RARP São projetos Existe uma aliança De projetos Para controlar A humanidade Ou melhor Para vencer Um país No mar Vocês sabem Toda palavra Que eu posso usar Porque tem Um algoritmo Também Do youtube E aí Eu me complico Mais ainda Mas existe sim Existe E vocês escrevam Que a Celina vai dizer Esse projeto Ele ainda Vai dizimar Muitos países Às vezes A gente não tem noção Do que o homem É capaz de fazer Com o seu semelhante Por dinheiro E poder Podem aguardar Vídeo curto Olha Vídeo curto Hoje Esse foi o nosso Vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Por favor Gerações Não esqueçam De deixar O seu joinha Compartilhar Esse vídeo E principalmente Deixar nos comentários Sugestão Para o vídeo De terça-feira Eu pretendo vir terça Quando eu não vier É porque aconteceu Alguma coisinha Eu pretendo Trazer agora Três conteúdos Por semana Às terças Às quintas E aos domingos Se acontecer Alguma eventualidade Lembrando que Eu sou mãe Esposa Mãe de bicho Também Tenho os meus Resgatados Enfim Às vezes Acontece Alguma coisinha Então aí Mas eu pretendo Trazer o vídeo Já na terça-feira E para você Que faz parte Do Clube dos Girassóis Eu encontro você Na segunda-feira Com mais uma previsão Aliás Muitas pessoas Não conhecem ainda O Clube dos Girassóis Se você clicar aqui Na descrição Desse vídeo Ou ir no primeiro comentário Tem lá um link Para te direcionar Para o Clube dos Girassóis É só clicar Que você vai ser Automaticamente direcionado E Uma outra plataforma Não é o YouTube Onde eu faço Previsões Nunca feitas Por nenhum outro Vidente no mundo E são revelações Bombásticas As quais Eu não posso trazer Aqui no YouTube Então Vocês estão Estão rolando aí Sobre o cabeça de ovo Ih Cigana já fez Lá Quem participa Do Clube dos Girassóis Sabe Que o que está acontecendo Agora Está batendo Com as previsões Que a Cigana fez Então Esse Entre outros Muitos casos E situações Alarmantes Que não pode ser falado Aqui no YouTube Tem lá no Clube dos Girassóis Então Você vai Pagar um valor Pequenininho E ter toda Segunda-feira Toda segunda-feira Por um ano Previsões inéditas No mundo Então Fora que você ajuda A Cigana Com os resgatados Que a Cigana tem Tá bom Então clica aqui Na descrição desse vídeo Ou vá no primeiro comentário E faça parte Do Clube dos Girassóis Porque quem Se inscreveu Não se arrependeu Tá bom Bom Eu deixo a todos vocês Meus girassóis A minha bênção Cigana A proteção Da nossa mãe Santa Sara Nossa Padroeira Que ela cubra Cada um de vocês Com muito dela Que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso E nosso Mestre Jesus Estejam presentes Na vida No coração Nas atitudes Na casa De cada um de vocês Até semana que vem Uma excelente semana Até segunda-feira Para quem faz parte Do Clube dos Girassóis Fiquem na luz Que haja luz Amo vocês Beijo da Cigana Gratidão 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 O que levaria A morte Do Bolsonaro Dois homens Que já estiveram No poder Antes de Bolsonaro Também Seja muito bem-vindo A família da Cigana Teremos conteúdos Toda semana De diversos assuntos Casos Acordagens espirituais De uma forma mais ampla Entre outras também Outras Previsões Inéditas Da Cigana E a Cigana aqui Sem papas na língua Trazendo na íntegra Para vocês Através da espiritualidade De luz Previsões inéditas Gratidão Beijo da Cigana Vamos aos vídeos Tchau Tchau